Música 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 Fazendo um frito da filápia bruta Aqui ó Mais tarde nós vamos para o rio Acompanha ai Deus no comando Mais tarde nós vamos correr atrás das bocudas Música 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 É isso ai gente, estamos chegando aqui perto do barco já O parceiro vai dar uma força para nós levar o barco até na ponte lá Para nós consertar ele Acompanhe ai Foi bem aqui com a securitava da outra vez Aqui ela está? É, ela estava bem ai É da chuva ai Ai o barco está aqui Daqui que trouxe certo Ai Vamos Ajeitar o bicho ali Eu vou ver se eu acho o remo ali para arriba Aí está o chapetelo É, eu vou diminuir ele É muito comprido né Tirar daquela parte estragada lá para cá Verdade Esse bico dele aqui é muito largo também Isso ai é a parga preta né É Escarfizer esse tamancão louco A paixa tamancão aqui é antiga por ai não é? É antiga mas isso ai Vamos abaixar o barco Vamos abaixar a barreira uma vez Vamos derrubar ela para baixo Aham Olha essa É a base é essa base Aí ó Estão saindo com o broto ai ó Vai mais tarde nós vai lá no Nós dá um pulo lá a noite lá É isso ai gente ó Eles vão descer o broto lá Depois nós vamos levar ele para nós consertar né chapetelo Para nós pescar Cair dentro do atoleiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o barco original do Brasil ai ó É o barco original do Brasil ai ó É Não vai no reino mesmo de água abaixo É ainda bem que é de água abaixo É Aí ó É Aí ó Era um passageiro aqui dentro daquele coro lá Isso O motorista vai ter que voltar com lá para levar o carro Vamos descer até um Arthur com eles ali. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha esse atravessado poço aí em cima também Olha o vento Tá gostando de pra cá Aí ó Encostar no porto O piloto O motor aqui é o ramo e o braço Vou deixar ele passando Ele vai estacionado Círculo na árvore Aí ó A árvore Aí agora vamos desembarcar aqui Andou uns 100 metros Na nossa embarcação aqui Tem aqui A árvore É Até no ponto lá pra nós pegar ele com o carro né Chapetel É Pra nós consertar ele Reformar ele Pra depois né Pescar com ele Ele não tá entrando muita água não Cada Três quilômetros Ele tira um pouco d'água Então Acompanha aí Deus no comando Até o próximo vídeo Vamos Vamos andar uns 500 metros aí pra chegar no carro do rapaz aqui Ele é Ele é o piloto Isso aí gente Deus no comando Não esqueça de compartilhar Se inscrever Assistir o vídeo até o fim Dá uma curta pra nós Chapetel hoje Dá dois pra embuducar umas bocudos né Chapetel Só que hoje só viemos aqui só pra mostrar onde tava o barco Pra poder descer com o barco Jeremia O outro menino lá esqueceu o nome dele Aqui tá o Bugajo Bugajo Aí Até o próximo vídeo aí em nome de Jesus Acompanha nós aí Mas talvez a noite nós vamos lá onde eles vão Acabar lá e pescar lá Talvez nós vai lá Deus no comando Até o próximo vídeo Tchau Tchau